Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Pop Dublagens e seguinte, algo impensável acabou de acontecer, e eu tô falando sério. Eu sei que a data é meio sugestiva, mas o lance é real. Eu tava no Twitter, a galera começou a me marcar nesse tweet aqui, que eu vou mostrar pra vocês, o tweet lá do Animes in Japan, falando Eita, o SBT fechou uma parceria com a Crunchyroll para a exibição de mais de 100 animes na TV aberta, incluindo obras famosas como Kimetsu no Yaiba, Shinjiki no Kyojin e My Hero Academia. E o que acontece? Obviamente, todo mundo começou a achar 1º de abril, até o Vício Nerd, ponto aqui, acreditei por um segundo. Porém, o bagulho é real, tanto que acabou de sair no NMTV a notícia, se liga só. Crunchyroll TV, bloco chega ao SBT em abril. Pegando todos de surpresa, o sistema brasileiro de televisão, SBT, anunciou neste sábado 1 de abril a chegada do bloco Crunchyroll TV em sua grade. E para a felicidade de muitos, dessa vez não se trata de uma pegadinha. O bloco tem previsão de estreia para o dia 10 de abril e conta até o momento com My Hero Academia, Attack on Titan e Demon Slayer. Os animes irão ao ar após o programa The Noite apresentado pelo Danilo Gentili. Ou seja, não vão ser 100 animes, né? Pelo menos não de chegada, assim. Vão ser My Hero Academia, Attack on Titan e Demon Slayer e provavelmente quando esses acabarem eles vão renovando para outros animes. Mais informações sobre qual anime os animes serão transmitidos não foram reveladas, mas espera-se que sejam em suas versões dubladas em português. Mais informações em breve. Então é, galera, o lance é real. E acabou de sair há pouquinho tempo lá no canal oficial do SBT uma vinhetinha já anunciando essa parceria. Ó, tamo aqui no canal oficial do SBT, tá aqui certinho, 11 milhões de inscritos com um verificadinho e tal. Vou dar play aqui. Cara, isso aqui é muito foda, tá? É muito foda mesmo. Se a loading não deu certo, agora com o SBT, pô, tem que dar, mano. E o SBT, pô, se o SBT falir, aí realmente não tem que passar anime no Brasil, né? Cara, tô realmente empolgado pra isso aqui. Acho que vai fugir da bolha, sabe? Tipo, anime ainda é um negócio muito nichado, ainda é um negócio muito na internet. Mas, pô, estando no SBT, tudo bem que o horário é meio tarde, né? Depois do The Noite, que já é tarde pra caramba. Mas, pelo menos, não vai ter censura. E, cara, tô empolgado. Tô empolgado real pra isso aqui, mano. 10 de abril, obviamente, a gente vai fazer uma live aqui no canal pra, né, reagir à estreia do Crunchyroll TV. Mesmo sendo de madrugada, não importa. Eu quero tá fazendo live nesse momento. Se vocês quiserem conferir, né, essa vinhetinha aí que o SBT colocou, vou deixar o link aqui na descrição, confere aí. Bom, galera, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e estejam empolgados também pra essa chegada aí dos animes na TV aberta de novo. E tomara que dê certo dessa vez. Confira as vídeos no canal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!